Durante essa semana, nós fizemos um trabalho juntamente com os agentes comunitários de saúde. Através de distribuição de panfletos, de orientação, nós aumentamos também a nossa oferta de preservativos em todas as unidades de saúde. Uma outra coisa também que nós estamos fazendo nesse feriado de carnaval, que nós vamos ter cinco dias praticamente, em que algumas unidades de saúde vão estar fechadas. Então, durante esse feriado de carnaval, nós estamos aumentando também a nossa oferta de preservativo no pronto atendimento 24 horas e também na farmácia municipal, onde vai ter plantão. Então, nesses locais, nós aumentamos a oferta de preservativos. Então, todas aquelas pessoas que precisarem, que tiverem, de repente estão lá querendo curtir, vamos dizer assim, o seu carnaval e precisam do preservativo, é só se dirigir então a essas unidades que têm a vontade lá, vamos dizer assim. Mas, assim, nesses períodos, nesses dias que vai estar fechada as unidades de saúde, então lá, nesses dois locais, é que nós vamos distribuir então os preservativos. Se divertir aí, se prevenindo, né? Com certeza, isso é a coisa mais importante, né? Eu acho que uma diversão é para todo mundo, né? Todo mundo pode aproveitar numa boa, bem tranquilo, mas com responsabilidade. Nós sabemos que as consequências depois, infelizmente, acabam vindo, né? E, assim, uma outra recomendação que nós damos também às pessoas, né? Aquelas pessoas que nunca fizeram a sua testagem, que têm dúvida, de repente, né? Agora nós estamos com um horário diferenciado no SAI, nós estamos atendendo então todos os dias. A testagem é feita das sete e meia da manhã até uma e meia da tarde, sem fechar ao meio-dia. Então, isso é uma coisa que as pessoas acabavam reclamando bastante, porque nós atendíamos somente em horário comercial. Então, agora nós estamos usando essa brecha, vamos dizer assim, no horário do meio-dia. Então, quem nunca fez sua testagem, nos procure lá no SAI, CTA, né? Que nós estamos fazendo, então, a testagem de HIV, de sífilis, hepatite B e hepatite C. E uma outra coisa também importante, que esse, a partir desse ano, todas as unidades de saúde do município de Francisco Beltrão também vão realizar os testes. Então, não vai ser só no SAI. Todas as unidades de saúde também vão realizar a testagem rápida, para facilitar o diagnóstico junto com a população.